A Pruda, da Naomi Novik. Isto foi um livro que me surpreendeu muito pela positiva. Eu ia com receio ao ler este livro porque... Foi a primeira vez que eu li a autora. Porque eu já ouvi também coisas muito boas e pessoas que detestaram o livro. E uma pessoa fica-se a me dizer, onde é que eu vou ficar? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Primeira coisa, gostei da escrita da autora. Segunda coisa, gostei muito da maneira como a autora conseguiu ir buscar. Não inspirar-se apenas num conto ou em dois ou três contos de origem tradicional. Os contos de fadas, como lhe queiram chamar. Mas sim pegar em várias coisas, em vários contos de tradição russa. Ou ali daquela zona da União Soviética. Porque há muitas semelhanças entre os contos russos e de outros países que fizeram parte da União Soviética. e pegar nesses vários elementos e transpô-los para uma história de fantasia, para um livro de fantasia. Que eu acho que, mais do que fazer um reconto, palavra por palavra ou... Eu acho isto mais interessante. Da mesma maneira como acho interessante reinventar as personagens. Mas quando esta parte de pegar em elementos e contar uma outra história que poderia estar ao lado das histórias tradicionais ou contos de fadas, acho que é... Sucesso. E acho que a Naomi foi bem-sucedida ao escrever esta história. Pequena nota. Por causa de me esquecer de falar isto mais para a frente. Este livro está traduzido para português como O Coração Negro, salvo o erro. Eu, por acaso, ainda estou a remoer no título em português. Não sei se eu me estranho. Se vocês lerem um livro em português, digam-me o que acham do título. Porque para mim não me faz muito sentido. Faz... Assim... Soa-me um bocadinho spoiler. Sem ser spoiler. E soa-me estranho e pouco apelativo. Não quer dizer que Aproot-it seja um título muito apelativo, mas... Não sei. Digam-me da vossa justiça nos comentários. Aproot-it. A nossa personagem principal, a Nesca, é adolescente. Talvez um pouco naiva também. Mas ela faz parte de uma série de raparigas especiais. Ou não. Que poderão ser... Que fazem parte de uma série de raparigas que nasceram durante ali uma série de... Uma janela de tempo. Que faz com que ela possa vir a ser uma das escolhidas pelo dragão. O dragão não é um dragão-dragão. É uma pessoa. Um feiticeiro. E de 10 em 10 anos, ele leva uma rapariga daquela população. E, pronto, mais ninguém tem contato com ela durante 10 anos. Só que ninguém achava que iria ser a Nesca que ia ser escolhida. Porque normalmente escolhe a rapariga mais bonita. A rapariga com mais graça. Sim, uma série de coisas que faz com que a Nesca e toda a gente ache que, pronto, não é ela. Ela é desajeitada. É esta parte em que vocês podem inserir com todos os estereotipos que ela não vai ser escolhida. Mas, no dia, ela é escolhida. E depois, mais tarde, nós descobrimos o porquê. É a parte que é spoiler. Portanto, a partir daqui para a frente são spoilers. Se vocês ainda não leram o livro, não é isso mais. Portanto, a Nesca tem poderes mágicos. E isso vai disputar todo o resto da história. Para além disso tudo, existe algo que está sempre na mente desta população, um medo, que é o bosque. O bosque está sempre a querer comer as pessoas, apoderar-se das pessoas, transformar as pessoas. Eu darei toda esta parte do bosque. E achei que estava muito com o pouco que eu conheço das histórias tradicionais. Histórias tradicionais da Rússia e não só. Estão muito relacionadas com bosques, porque eles têm vários bosques. Não é complicado. Quer dizer, nós falamos de um bosque e nós chegamos. Hã? Qual bosque? Nós não temos grandes bosques. Nós não temos bosques. Portanto, quando há histórias tradicionais com bosques, não faz muito sentido. No entanto, para os bosques que eles têm, o facto de haver, vamos fazer com que as criancinhas não fujam para o bosque. Estes contos tradicionais já fazem um bocadinho mais de sentido. Gostei muito dessa personificação do bosque e depois também a explicação final em relação ao bosque. Acho que está muito giro. Eu não conheço histórias o suficiente para perceber se algumas dessas histórias estão relacionadas com... mesmo com histórias que existem. Mas não me admira que sim porque havia ali coisas que me fizeram lembrar outros livros, outros personagens, outras coisas que eu já li. Mas sem estarem completamente a beber disso. Portanto, pareceu-me bem conseguido e bem feito. A personagem da Anies, que obviamente vai crescer ao longo do livro. O livro tem 400 e tal páginas e existe um crescimento da personagem dela, apesar de toda a história passa sem menos de um ano. Ou num ano, salvo erro. Que é a parte para mim mais estranha no livro é esse. Mas pronto, é um mundo mágico. Nós acreditamos que o tempo lá passa de maneira diferente. E toda a ação da Aniesca e do Dragão vai mudar a Polónia. Porque isto supostamente passa-se numa zona entre a Polónia e a Rússia. Aquilo que divide ambos é o Bosque. E vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Para melhor ou não, não ficamos a saber porque o livro entretanto acaba. Mas é muito interessante ver as mudanças. Conhecer aquilo que era o normal. Acompanhar a Aniesca na sua viagem mágica. Não sei se assim até soa mal. Ou na sua viagem como bruxa. Bruxa, talvez. Porque os feiticeiros deste mundo fizeram-me lembrar um bocadinho os feiticeiros criados pela Usta Galguén. Em que, pronto, é tudo muito certinho. Tudo tem o seu método. Tudo. Existem palavras específicas. Gestos específicos. Coisas muito estruturadas. Muito... Imagina que existe um Excel da magia. Esta gente usa o Excel para fazer magia. Basicamente é isso. Como fui lembrar do Excel da magia. Enfim. Enquanto que a Aniesca muito cedo descobre que a magia que ela faz é completamente diferente. É uma coisa mais orgânica. Uma coisa mais... Mais orgânica. Não consigo achar a outra palavra. E é por um livro ou um diário da Baba Yaga que ela consegue descobrir algumas destas coisas. Portanto, ela faz magia de maneira diferente dos outros. Isso faz com que ninguém perceba como é que ela faz a magia. Aborração. 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 Aborração mágica. No entanto, consegue fazer coisas que as outras pessoas não conseguem. Vocês podem dizer... Ah, mas isso é um clichê do caralho. O que é lá? Não faz sentido nenhum. Eu juro que faz sentido. E que está muito bem escrito. Portanto, se acharem qualquer um dos temas que eu disse até agora... Ih, vocês estão a ouvir spoilers para o livro. Ainda estão aqui. Se alguma coisa que eu disse até agora vos parecer interessante, então leiam o livro. Porque eu acho que vale a pena. Vale muito a pena. E eu ainda estava só ao meio do livro e a pensar... Bem, agora o Spinning Silver vai ter que ficar para casa. porque eu vou ter que ler um dia destes. Uma outra coisa que eu gostei bastante neste livro é que, em comparação com outros livros que saíram mais ou menos na mesma altura e que estavam... ou que existem na fantasia e não só, estão muito focados na parte do romance da personagem principal com alguém. E este livro, uma das relações mais importantes para a Inhesca é uma relação de amizade que ela tem com a Cássia. que vai disputar, assim, coisas assim. Às vezes tem um bocado parvas por parte da Inhesca. Mas achei muito interessante porque isto era normal em encontros tradicionais. A pessoa pura amizade fazer... Entrar em quests, em missões, ir até ao fim do mundo por alguém que se fosse muito próximo, mas sem ser uma relação romântica. Apesar de talvez não sejam os contos que tenham sobrevivido mais, porque as pessoas gostam, é, de histórias de romance ou de faca. Portanto, mas eu achei muito interessante essa parte de estar presente no livro e achei que era refrescante em comparação com outros livros escritos ou publicados na mesma altura. Já leram a Prudent? O que é que acharam? O que é que gostaram mais no livro, se já o leram? Se ainda não leram ficarão interessados em ler? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.